Mano, teve um dia que ele, tipo, dormiu assim, aí ele acordou, tipo, 3 da tarde. Aí ele ficou no PC, jogou um jogo, comeu, subiu assim e voltou meia-feira. Fala, rapaziada. O Westman Linha Machido de League of Legends voltou. E dessa vez com esse time maravilhoso. Fala, rapaziada. E também, juntamente com a OC, a gente tá com esse Egon maravilhoso do nosso lado. Onde a gente vai ver a pergunta de vocês e responder. Aqui, ó. Já tá gravando, então, né? Pode ir, a perguntinha. Fala aí, rapaziada. Vamos responder a pergunta de agora de vocês. Vamos, Chabula? Vamos aí, cara. Passa aí pra gente ver. Como é que é aqui? Celas como Desk. Chabulão ou Tibula? União sinistra. Sinistra. E aí, Chabula? Ah, cê sabe o que eu preciso nem falar. É o Tibula, né? É o Tibula. Chabula, Chabula. Chabula. Ele falou Chabula e Titã. Eu tô bravo. Eu ia, Chabula. Mas é Tibula, é Tibula. O cara é mó inconveniente. Isso é mó mesmo. Qual que é a próxima? Titã, dá dicas de como cai tá. Douglas. Douglas, é. A gente parceira. Clica pra trás e clica no cara. Mano, entra 10 minutos toda vez aí no modo treinamento. Bota dois Sky 500 Jota Speed e fica batendo no bonequinho. Você vai melhorar conforme a sua prática. E é isso aí. Só bater. Só bater. Clica pra frente. Clica pra frente. Só bater. Só bater. PN Rocha. Titãzinho, como você faz seu aquecimento pré-jogo? Eu acho que todo mundo tem um pré-jogo meio que idêntico, né? Aquele treinamentozinho, bota os me... bota os champs. É, eu fico treinando de luz e eu fico dando um búzinho no treinamento. É, o Avenger ele é diferenciado. Ele escuta a música pra aquecer. Qual o sentido disso? É, eu acho que eu não gosto de jogar solo kill antes do jogo. Só de ficar no pré-jogo. Fazer uma cena bem que é isso aí. Calma aí. Quando eu estiver falando, vocês não podem falar. Porque ele tá escondendo a pergunta e vocês estão tipo... É o troll, cara. Os caras é que estão lá o tramo. O Emerson Nascu10 perguntou como tá sendo a cabeça de vocês nesse tempo de pandemia. E aí? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Andrés Tarqueza. Bom, a gente tá em quarentena. A gente não sai muito. A gente só treina. Eu acho que mesmo se não estivesse na pandemia, a gente não ia tá saindo muito. A gente já não é muito saído, né? O nosso time em si. Mas a gente tá tranquilo, né? Vocês não eram curiosos. Não, não. Vem joga longa, hein? Mas é isso, acho que a pandemia não mudou tanto como a gente lida os treinos, sabe? Então acho que só mudou algumas coisas externas, que o Titano, por exemplo, tem casa. Mas, enfim, não mudou nada, tá ligado? Shogun YBS. Ah, cara, eu tô com o sul. O Shogun YBS fez a seguinte pergunta pra gente. Qual costuma ser o passatempo de cada um do time? Bom, respondendo por mim, meu passatempo é literalmente só jogar LOL também. É isso que eu não faço. É isso que eu não faço. E o seu lá, vim de LOL? Nada mesmo. Ele mentiu. O Roque da última vez, ele não rola. Negócio de série, eu assisto muita série. Isso é verdade. O cara, mano, se você abre ali aquele negocinho de série lá, você é louco, o cara assistiu todas. Todas. Saiu uma, ele fala, cara, assisti já. É um bagulho doido. Eu tô a retura, já. Eu não sei, eu faço qualquer coisa, eu fico procurando vídeo, música, fico matando o meu tempo até dar vontade de eu jogar. Eu fico vendo o Vodson. Fica vendo montagem de coreana e rádio também, viu? É, montagem de rádio em chinês. Tá bem doido, esse cara tem um passatempo da hora. Bom, o meu não muda muito, até porque por causa da pandemia eu não tenho muito o que fazer. Então, meu passatempo agora tá sendo literalmente jogar LOL, às vezes ouvir uma musiquinha, dar um relax na cama, mas não passa disso por causa da pandemia. É, eu acho que a mesma coisa que eu cabo também, eu acho que a única coisa que eu faço diferente é streamar e jogar LOL, não muda muito não por causa da pandemia. Olha isso, rapaziada. Ah! Não, você é o Ed, o Ed. O Ed diz, é emo mesmo ou é só o cabelo que dá essa impressão? Showroom ou Y3? O Ed diz, cara, é só o cabelo, não sou emo, eu não tenho cabelo grande, velho. Não sou emo não, parece que o resto nasce, mas tudo bem. É, o pior que ele não, velho, só tem esse cabelo louco aí dele, mas ele é de boa. É, é claro, eu tô de boa. Eu só tenho cabelo grande, mano. Cara, emo hoje em dia é tipo assim, cabelo vazu, o negócio moicano, sei lá, 5, 5, 5. Como vocês lidam com as opiniões não construtivas sem deixar afetar o psicológico de vocês? Luana Riar perguntou. Bom, eu acho que isso vai de play pra play, porque tipo, eu vou dar um exemplo, eu, Titã, a gente já tem, não que a gente tenha uma carreira, a gente já tem mais tempo jogando, então a gente já sabe lidar com isso melhor. Eu, por exemplo, ignoro bastante quando é uma opinião que não vai me agregar muito, exatamente, mas quando é uma opinião que eu preciso ver e pensar no que eu tô fazendo realmente e melhorar, eu vejo, mas quando não é construtivo eu literalmente ignoro, velho. Tipo, não afeta a mim, tipo, zero, 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 não sei com o Titã e com os outros. Antes era que eu ligava, mas é muito difícil, tipo, se você for ligar pra vários comentários que as pessoas fazem, você vai se autodestruir, vai se autossabotar, é muito difícil de você lidar, até porque, tipo, o povo brasileiro cobra muito e, velho, eu quase não ligo, presta atenção em algumas coisas assim que, tipo, te fazem refletir e pensar no que você tá fazendo, mas acho que pra mim não afeta muito não. Pra mim eu tenho a mesma opinião que acabou, eu só ignoro, eu não ligo muito pra, tipo, essas críticas, que são mais as críticas produtivas, assim, que eu olho. E se não for agregar em nada, tem nem o que ler. O Guigo, ele, quando ele joga, eu posso falar aqui, eu vou dar um exposed no meu, gente. Não, eu vou dar um exemplo, quando o Guigo, uma vez, ele, não sei, deu certo, ele foi muito campado e ele jogou, ele jogou mal e ele sabia disso. Ele literalmente falou, foda-se, não vou entrar no Twitter, tô de boa, ele ignorou o Twitter por um dia, depois entrou e ficou de boa. E, tipo, ele faz esse tipo de coisa e eu acho que muita gente faz isso também, tem que fazer. Porque, mano, Twitter, hoje em dia, é um bagulho que massacra o jogador, massacra. E você, João? Depende do jogo. Na minha estreia de Gragas lá, assim, tá no jogo, desliguei o PC e fui de Twitter. Só não abri o Twitter, não. Tava nervoso, o jogo foi um dos melhores, daí eu nem abri o Twitter. Mas eu leio, assim, nem, tipo, eu leio, mas eu não me afeta muito, não. N.A. Nesse momento de pandemia, vocês acham que a comunicação em jogo pode melhorar mais? Acho que não tem muita influência, não, Pedro. Pelo simples fator de que a gente precisa estar melhorando a nossa comunicação aí no dia a dia, né? Independente de qualquer aspecto. Independente de qualquer aspecto. Acho que... Então, tipo, não muda muito, não. Acho que a gente precisa, tipo, como a gente tá tendo que ficar mais junto, tipo, assim, isso melhora a nossa mídia estrela. Então. A comunicação em si. Assim, é que... A gente sempre estreia, né? É, é. Sempre passamos. Tipo, independente da pandemia, a gente já tem um... Mano, GH já é uma quarentena pra pro player. Porque, tipo, normalmente, quando tá em campeonato, o pro player não sai, tá ligado? É muito difícil. Acontece, quando o pro player tá querendo se parecer, sair um pouco da GH, porque é um pouco um ambiente estressante, se você tiver com uma rotina de treino muito estressante, então, às vezes, é foda. Mas, normalmente, o player fica na GH o dia inteiro e não muda muito a pandemia pra isso. Então, eu acho que a gente... Não mudou muita coisa. A pergunta do Anderson, 7u7. Qual a rotina diária em meio da pandemia de vocês? Abraço e pra cima deles? Cara, basicamente, não mudou muita coisa. Justamente, por tipo, em campeonato, a gente já... Já não sai. Então, a minha rotina é continuar a mesma. Eu acordo 11 horas, eu passo o que eu tenho que fazer, daí eu almoço e a gente já vai treinar. Basicamente, tipo assim, a pandemia só afetaria a nossa rotina se a gente não tivesse campeonato, porque quando a gente está em campeonato, tipo, pra gente, é um negócio que a gente tem que levar muito a sério. Então, a gente já tem que ficar o tempo inteiro na GH e tem que ficar o tempo inteiro jogando junto. Então, em campeonato, não muda nada, nada. Literalmente, nada a pandemia é nisso. O que mudaria é se a gente não tivesse rotina de campeonato, que seria, tipo, coisas mais pessoais, mas em campeonato... Não muda a diferença em dia de campeonato, que dia de campeonato a gente acorda um pouco mais cedo, pelos jogos do circuitão ser um pouco mais tarde, e a gente acorda um pouco mais tarde. Então, eu acho que é o único dia que muda mesmo a nossa rotina de preparação, e fora o resto, eu acho que, tipo, muita gente já sabe aí como é que funciona a rotina no Pro Player. você acorda ali, meio às 10 horas, 11 horas, meio-dia, você almoça, meio-dia, né? Meio-dia e você faz o preparamento, aí dá 1 até as 4, intervalos, 5 até as 8, e isso aí, mano. Acaba, tá ligado? Você tá ligado pra fazer o que você quiser. Mais ou menos assim, nossa rotina. Yuri Fagundes. Deixa o gigulder. Deixa o gigulder. Nossa, vai na pé, parça. Calma aí, o que é que termina? Deixa você lá, Cainha, tá lá. Minha, tá ligado. Yuri Fagundes. Yuri Fagundes perguntou aqui, quem dorme mais na GH? Bom, dá uma ideia. Eu durmo mesmo igual um osso. Sou eu, sou eu. É isso aí. Eu envergo. É isso aí, rapaziada. Mano, ele fala assim, que já teve um dia que você dormiu mais de 15 horas na GH, porque o seu lugar, tipo, tinha o tado já. E não tava virado. Isso aí, tipo, duas vezes por semana ele faz isso aí. Ele, tipo assim, mano, teve um dia que ele, ele, tipo, dormiu assim, aí ele acordou, tipo, 3 da tarde. Aí ele ficou no PC, jogou um jogo, comeu, subiu assim, a gente não votou menos. Tá bom. Eu vou responder a pergunta aí que tu fala isso aí. Não, você acha que não vai votar isso aí? Já tá falando. Você acha que eu tô ouvindo isso aí, não? O Yuri Fagundes perguntou, quem dorme mais na GH? Mano, 100% eu, 100% eu. Não tenho o que fazer, mano, nossa. Teve um dia que, eu fui dormir, sei lá, era meia-noite, aí, eu acordei, sei lá, uma da tarde, no outro dia, eu falei, mano, acho que tá cedo ainda, eu vou dormir mais. Aí eu dormi de novo, na hora que eu acordei, era tipo umas 7 da noite, assim, eu não tinha entendido nada. Falei, mano, como é que a minha consegue dormir tanto, véi? Wata foi. e só pra vocês não hatearem, não, era na época que eles não estavam jogando, que a gente tava com outra line-up, que não tava participando dos treinos. mas, o cara dorme que nem o osso. O XSJ, o XSJ perguntou, Gigo, quem é o melhor top player do circuitão e por quê? Você? Mano, eu acho que tá disputado entre eu, o Kiara e o Sky Bart, mas vamos ver aí, né, nessas semifinais, nós vamos ver quem realmente vai ser o melhor, né? Sim, os MVPs, não é isso, tá ligado? Não, o Gigo não tá regaçando, não, 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 o Gigo não tá regaçando. É isso, é isso. Tá de speck aí, né? Tá de speck aí, é, ó, só uma coisa, no meu tweet, eu postei aquele vídeo lá do tá de speck, não era pra mim, tá, rapaziada, era pro Aedes. Tá de speck aí, bicho. Vai se fuder, velho. Caralho, mano. Vem buscar esse cara aqui, cabula, tá aí, tá da puta. Não, que eu estou atualmente. Ai, caralho. O Aedes veio com a moleia do Ramos aqui, ele olhou pro Kiko, caralho, morreu, voltou. Ah, o Kiko, mano, fiz 3x1 aqui, tá de speck aí, caralho. Era o Aedes, esse bicho. Não é minha culpa o cara ter errado as skills, e aí o Gigo ter matado, velho. Red forever, RR. Vocês estão confiantes pra essas playoffs? Tá confiante em Aedes? Não vai tremer não, não. Assim, não, seu primeiro playoff, assim, de... Cara, tô de boa. Tô de boa, tô de boa. Eu tô bem confiante, velho, eu acho que... Você tá confiante no time? Sim, eu estou confiante. Boa, caralho, você viu? Me esmaga. Se deixar, empagar vai dar merda, tem que ir arrancando, faz, hum? É, eu tô confiante, eu tô confiante ali, rapaziada, tô falando geral, falando que tá de esperta, não brincando na partida, mora mesmo. Dago Rato, eu fiz a seguinte pergunta, como ser impactante sendo na rota do topo? Eu acho que o principal ponto pra você conseguir sair bem no jogo, principalmente carregar, é ganhando a lane. Não tem o que você fazer. Eu acho que se você não consegue ganhar a sua lane, é muito difícil você ter um bom impacto no jogo, porque você precisa de vantagem de ouro e XP em cima do outro cara pra poder impactar no jogo, porque você, só consegue fazer coisa vou fatiar os cara, hein, rapaziada? Ou splitando, ou, sei lá, te empaitando e conseguindo matar o ADC dos caras, sabe? Então, você tem que focar em ficar forte e ganhar a sua lane. Lingo esmaga, caralho. E é o jeito do Lingo de impactar o jogo. E o jeito dele tá dando MVP. Vai fazer o quê? Não, certo. Dá um TP pra tepar no bot, não tem também, irmão. Dá um TP pra tepar no bot, acaba aqui no top engancar o mid, não tem também, né? Não tem pergunta não? É, tá bom. Fala, rapaziada. Esse foi o Respondendo Matilha. Muito obrigado, rapaziada, que participou. A gente brincou bastante com as perguntas. E obrigado a você por ter patrocinado esse monitor maravilhoso chamado Egon. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que vai ter os próximos vídeos aí e acompanha lá, rapaziada. É nóis. Faltou uma coisa. Dá aquele like pra nós também. Porque o like é bom, o like é bom. Sempre é bom. Pode falar, não é, irmão? O like é ótimo. É isso. É nóis. Falou, rapaziada. O like é bom.